Eu juro que eu não aguentei Eu juro que eu não aguentei Não toque muitos mais Só pega, pega Eu tenho negra e os unhas Mas eu não sei que eu não aguentei Não toque muitos mais Só pega, pega Ela diz vida, eu vás com força Mulher como eu não aturo frouxa Levanta teu pneu, pega no macaco Calça as minhas coxas Ela diz vida, eu vás com força Mulher como eu não aturo frouxa Levanta teu pneu, pega no macaco Calça as minhas coxas Mami, vai de vaca 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 Mami, vai de vaca